Muito boa tarde pra vocês, quero agradecer e também quero se agradecer mesmo pela presença de vocês aqui hoje. Pessoal, o tema de hoje é um tema, como eu falei antes, um tema bem bacana. O Edson vai dar dicas hoje de plantios e cuidados com as suas orquídeas e com as suas rosas do deserto. Então, olá pessoal, gostaria muito mesmo, aproveitando já a oportunidade da live de hoje, para parabenizar o nosso ganhador do concurso Vida Verde e Você. E o ganhador, pessoal, foi o Ednei Moisés de Souza. Ednei, obrigada pela participação, viu? Muito obrigada por nos ter enviado o seu vídeo, um vídeo bacana, motivador, sobre os resultados que você obteve com os ensinamentos do Edson Silva. E também de ter seguido direitinho todas as regras para participar do concurso. Um abraço da família Vida Verde, né? Eu gostaria também de agradecer a nossa patrocinadora, a Penha Garden, que nos presenteou com o link kit para o plantio aí de uma frutífera. E você que é seguidor do canal Vida Verde, você tem 10% de desconto nas lojas da Penha Garden. Basta clicar aí no link, no link que está passando aí no chat, vai passando no chat aí. Você tem 10% de desconto, então aproveita, né? Então, é isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o plantio e adubação, né? Na verdade, os cuidados em geral aí com as nossas plantinhas, né? Nós notamos sempre que um grande interesse e busca de informação aí para cultivar essas lindas orquídeas, as rosas do deserto, até as roseiras também, de forma geral. E por isso, hoje nós vamos dar dicas sobre essas plantas. E sem perca de tempo, Edson, já vamos começar aqui com as perguntas dos nossos amigos, né? Edson, qual é a melhor forma de retirar uma muda de orquídea? Tem algum segredo? Alguma sede para pegar a muda? Fala um pouquinho para a gente. Bom, gente, boa tarde. A orquídea não é uma planta difícil de estar adquirindo muda, não. Que, na verdade, a gente fala, né? Vamos fazer uma muda de orquídea. Mas, na verdade, a muda de orquídea, a gente já retira ela, né? Na planta mãe ou na natureza. Onde quer que for que a gente for retirar, onde quer que seja que a gente for retirar essa muda, a gente já vai retirar ela com mais facilidade. Se for na natureza, muito bom que a gente retire na natureza, né? Nas árvores aí, nos troncos das árvores. Que a orquídea funciona quase tipo como um parasita, né? Que ela pega na árvore ali e fica alimentando da água, né? De todo nutriente ali que a árvore tem também. As raízes dela entrelaçam na árvore. E se nós formos contar as orquídeas que a gente tem em casa, é só a gente retirar o último nozinho ali, quando solta mais uma brotação, você retira que é a brotação ali com umas duas ou três raízes, aí está pronta a sua muda. É só fazer um transplante, né? Plantar em outro vasinho e você vai estar com a mudinha igualmente essa aqui, ó. Que foi desse jeito, né? Retirando esse nozinho, quando dá mais uma partezinha dessa aqui, você retira, né? Com algumas raízes, né? Que raiz não forta a neórquídea. Aí você transplanta no outro vasinho e faz aí a sua muda. É isso aí. Então, não tem segredo não, né? Não tem segredo nenhum em retirar a muda de orquídea. Então, pessoal, aí, olha, sem segredo, né? E não tem macete nenhum. Então, assim, também gostaríamos de saber como fazer uma muda dessa orquídea. Não tem como fazer, como você falou, né? Sim, sim. A orquídea é mais retirada, né? A gente até fala, vamos fazer, mas existem certas qualidades de orquídea que ela dá uns olhozinhos, né? Ela sai uns botãozinhos no tronco. Aí, se você pegar aquele botão no tronco, embrulhar ele num papel higiene, umedecer o papel e colocar dentro da sua cola plástica, tipo uma estufa, ele vai criar raiz. Então, ele criando raiz, está pronta a outra muda, mas é um olhozinho que dá na orquídea. Aí, sim, você consegue estar fazendo aí a sua próxima muda. Ed, e qual tipo de terra ou substrato, assim, que deve se plantar a orquídea? A orquídea, ela gosta mais do substrato, né? Fibra de... Vamos falar aí, antes era o chaxim, né? Chaxim, o pó de chaxim, mas vamos falar aí agora, que está mais na moda, né? Que as pessoas usam mais é a casca de pinos, né? Para colocar nos vasinhos, que a orquídea gosta muito, ela acumula água. E nós vamos falar também da fibra de coco, que está muito usada aí nos vasinhos de orquídea, porque é um substrato muito levinho, né? Ela é bem levinha, é a palha de café também, é um substrato muito bom, né? Para você estar colocando aí na sua orquídea. E ela alimenta ainda, porque a palha do café, vamos dizer assim, da palha do café, a palha do café, ela tem uma grande concentração aí do potássio, né? A palha de café carbonizado, nessa época aí tem muita gente que colhe em café. Então, quando eles vão fazer a torra ali do café, eles tiram aquela palha, né? Do resto do café que sobra, aí aquilo ali é uma grande fonte de potássio, cálcio e magnésio, né? Vai ajudar também na adubação aí da sua orquídea. Sim, e qual tipo de ambiente que a orquídea gosta? O sol, sombra? E por que ela gosta desse ambiente? Fala um pouquinho para a gente. Olha, a orquídea ela gosta mais de um ambiente cheio de luz, né? Não vamos dizer assim sol, não. Vamos dizer meia sombra, né? Como a gente fala. Se for usar um sombrito, a gente usa um sombrito aí de uns 70%, né? Vamos dizer assim. Ela gosta bem de luminosidade. E para a gente saber se a orquídea da gente está bem iluminada, se ela está com a iluminação demais, né? Ela começa a afinar as folhas e ela clareia um pouco a pigmentação da folha, clareia um pouco. Mas se a nossa orquídea ficar totalmente na sombra também, que fica aquela penúria, fica um pouco escura, o que que acontece? A orquídea ela vai seguir aquilo ali também, ela vai afinar um pouco as folhas e vai escurecer, né? Vai dar aquele verde muito turvo e vai escurecer. Então, nenhum desses dois extremos não faz bem para a sua orquídea. Você tem que pegar o meio deles, dar uma meia-luz para ela, deixar ela a meia-luz e deixar ela bastante tempo aí. Um sombrito. É, um sombrito e deixar um pouquinho de uma semana, mais ou menos, sem aguar. Quando for aguar, vou dar uma dica aqui para vocês. É da rega também, né? Da orquídea. Então, e a adubação? Com qual frequência deve-se adubar? A orquídea, seria bom que adubasse ela no outono e no inverno, que é quando ela está mais fraca, quando ela está em estado de dormência. Então, é bom adubar ela nesse caso aí, que aí depois ela volta florescendo com muita força. E qual adubo, né, que nós devemos usar, né, para as orquídeas? Ó, o adubo a ser usado na orquídea, nós podemos estar adubando ela aí com algum remédio, assim, a base, algum adubo a base da tiamina, né? O fósforo e o potássio, como eu já falei aqui. As flores gostam muito do potássio, gente, porque o potássio, ele é exatamente para flor. Quando nós falamos de uma frutífera, o potássio é ótimo, porque ele vai dar a flor, ele vai fazer a frutífera dar a flor. E com as nossas orquídeas, também não é diferente, né, o potássio vai fazer a sua orquídea dar a flor. Então, qualquer, se for orgânico, nós podemos triturar aí umas cascas de banana, né, está colocando junto dela e ela vai florar muito, assim, porque ela vai pegar o potássio, né, e aí o potássio é para floração. Então, assim, você dá, qual receita, fala para nós, uma receita boa aí de uma orgânica, né, de uma adubação orgânica excelente aí para... Olha, o adubo orgânico, ele não costuma dar excesso, correr risco de matar a planta, ele não costuma dar esse excesso, não. Então, o adubo orgânico, o que que acontece? Se for banana, você pode pegar aí até mesmo todas as bananas que você usar, se for uma penca, duas, pode secar, né, ressecar aquela casca, fazer um picadinho da casca, né, se puder fazer um pó, triturar ela e estar adicionando aí na sua orquídea. E pode ser aí de 30 em 30 dias, uma vez por mês, né, dá prazo dela consumir bastante aí desse adubo. E esse é o potássio, tá, gente, é para floração. E a gente quer na orquídea o quê? É a flor, né? Então, a banana é o potássio purinho, purinho. Ô Ed, e praga? Qual tipo de praga pode dar nas orquídeas e por quê, né, elas gostam de, essas pragas gostam dessas orquídeas? Orquídea é exatamente nesse período de domença. E a folha da orquídea também, ela é bem suculenta. Então, as pragas, elas vêm, gente, é para alimentar, né? As pragas, elas vêm para alimentar, para se alimentar. Então, é, dá coxonilha, né? Na orquídea vem a coxonilha, vem alguns pulgãozinhos, né? Então, eles vêm pra quê? Para alimentar da orquídea. Eles acabam alimentando com a seiba que a orquídea retira da terra. Inclusive, dá até nas raízes, tá, gente? Essas coxonilhas, isso costuma dar até nas raízes. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, observar as folhas, porque quando as folhas começam a esbranquiçar muito, é sinal de alguma coxonilha, sinal de algum pulgão que está branquinho aí, mas vem para sugar a seiba da folha da sua orquídea aí. E também dá na raiz, a coxonilha é da sua raiz? Sim, ela chega, ela chega a dar na raiz. Aí, para a gente acabar com ele na raiz, mas só que o sintoma, ele na raiz é um caos, né? É o último caso para ele vir dar na raiz. Quando chegar a dar na raiz, isso é igual. Quando chegar a dar na raiz, é muito raro isso aí, mas dá na raiz. Mas como as raízes da orquídea são muito expostas, isso aí é um caso até meio que isolado. É muito difícil dar na raiz, né? Mas não é impossível não, ele chega a dar sim. E como combater essas pragas? Você podia nos dar uma receita de um pesticida bom para isso? Olha, um pesticida bom. Se nós colocar aí umas 10, uma colherzinha de cloro, vamos colocar assim, em um litro de água, e borrifar na sua planta, você não vai agredir a planta de maneira alguma e vai poder estar matando aí essas praguinhas que vem dando aí. Vai matar tranquilo, com uma colher de cloro, um litro de água, borrifo na planta, acabou, vai matar assim as pragas. E não vai agredir também a sua planta. Nada de colocar coisa com excesso, né? É, porque na verdade, essas coisas que a gente é química assim, não pode ter excesso de maneira alguma. Se tiver excesso, você vai matar a sua planta. Não pode haver excesso. Quando existe algum excesso aí, por causa disso, muita gente perde planta aí por causa de excesso. E as orquídeas, elas podem ser podadas com o que? Sim, as orquídeas, tem vezes que elas começam a torcerar demais, então a gente pode sim, mas parece que, vamos dizer assim, uma divisão de torceira, essa poda dela que a gente faz, a gente vai mais dividindo, porque ela só vai crescendo, né? Cada vez, ela vai crescendo mais brudinho, ela vai enchendo também, ela vai entorcerando, vamos dizer assim. Aí a gente pode estar retirando ela do vaso e estar fazendo as divisão, né? Que nós podemos, nós podemos chamar aí de poda, porque tem uns que crescem alguns galhos, né? Aí a gente pode estar retirando ele até mesmo por replantio. É, mas você tem alguma curiosidade, alguma particularidade ainda sobre a orquídea? Olha, sobre a orquídea, exatamente essa parte aí, pega muito essa parte da poda, porque a poda, normalmente a orquídea não é uma planta que se poda para obter ela pequena, né? Não é de maneira alguma para você obter ela pequena. Uma poda na orquídea, ela vai funcionar como se fosse um estimulante para a planta florar, né? Para sair floração, porque a planta entende que ela está sendo agredida e ela tem instinto de sobrevivência. Aí no instinto de sobrevivência dela, ela vai botar flor, né? Quando for retirado o galho dela, ela vai começar a botar flor, com certeza. No caso da orquídea, então, é a divisão torcedora, né? É a divisão, sim. Não se tem poda, né? Ou tem? Ah, as podas dela, eu não tenho um exemplo bem claro aqui, mas as podas são os galhinhos que saem a mais na orquídea, costumam sair uns galhinhos para fora a mais, aí retira aqueles galhinhos que, até mesmo para fazer a performance da orquídea, né? Para ela ficar bonitinha, a gente retira aqueles galhinhos que sobra, né? Isso é alguma espécie, não são todas espécies que fazem isso, mas algumas espécies é precisa, é necessário. É, né? Oi, Edson, agora vamos falar um pouquinho da rosa do deserto, né? Hoje vocês podem ter notado aí que a gente está aqui todo florido, né? Olha só que lindas, né? São aqui as rosas do deserto. Mostra aquela ali, Edson, que está mais ali. Olha ali, né? Hoje nós estamos aqui, que é flor pura. Mostra a branca também. Porque nós vamos mostrando a orquídea, porque não temos ainda que as flores já acabaram, né? Mas tem aí, olha que lindas que estão, olha. Vem? Edson, qual é a melhor forma de retirar uma muda de rosa do deserto? Tá vendo, Edson, como está bonita? Tem algum segredo, Edson, para tirar uma muda aí? Olha, a rosa do deserto... A rosa do deserto, ela é... Ela é bem melhor você tirar a rosa do deserto da estaquia com muita facilidade. Cheio de muda, cheio de botões, olha. Ela dá a estaquia com muita facilidade, né? Ela tem bastante botão. Ela dá a estaquia aí, gente, a rosa do deserto, ela dá a estaquia com muita facilidade. E a rosa do deserto, ela tem lá uma facilidade para a gente fazer mudas, por quê? Eu vou dar exemplo nessas aqui mesmo, está bem fácil de dar um exemplo. Vocês podem observar, aqui, olha. Isso se chama poda drástica, né? Então, a gente está tirando aqui as mudas até aqui mesmo. Então, eu queria também saber se tem algum macete para pegar a muda, né? Tem algum macete? Como é que é? Das rosa do deserto? Das rosa do deserto, é... É, para fazer a muda, você tem algum macete aí? Sim, sim. É, das rosa do deserto, a gente retira o resto da poda. E o resto da poda, a gente passa aquela super cola, né? Num lugar que foi cortado ali, olha. A parte que você cortou, que vai enterrar, que vai colocar no substrato ou na areia, você passa um pouquinho da cola e enterra dois centímetros, dois centímetros só, né? Para dentro da terra e você vai obter uma linda muda ali da rosa do deserto. Mas qual é a cola? Tem alguma cola específica? Olha, é a super cola. Se alguém tiver com dificuldade de achar a super cola, pode fazer com a super bonde mesmo. Mas ela é uma cola que saiu, gente, depois da super bonde, ela age igualzinha a super bonde mesmo. Líquido, né? É, ela é bem líquida, mas só que ela é uma cola, ela é melhor do que a super bonde, né? Para quem achar, essa cola é bem melhor do que a super bonde, ela é ótima para estar fazendo aí de suas mudas. E aonde que encontra essa cola? Em material de construção, né? Caso de material de construção, sempre vendem essa cola. Alguma papelaria, né? Você vai encontrar, é só procurar a super cola. E qual tipo de terra, de substrato que deve ser plantada aí em arroz do deserto? Olha, arroz do deserto, é, para a gente enraizar a estaca, para você retirar a estaca e enraizar, pode ser na areia, nem um pouco de substrato. Agora, quando você vai fazer o plantio definitivo, igual elas estão no barzinho aqui, para você ver a floração e tudo, aí sim, aí nós vamos adubar ela. Aí você vai plantar ela numa casca de pinos com um pouquinho de terra, né? É bom ter um pouquinho de casca de pinos, bom, né? É, tem um pouquinho de areia para ela ficar muito, para ela ficar bastante aerada, não pode ficar compactada, né? O solo da rosa do deserto, porque por causa dessa batatinha dela, esse caldeco, vamos dizer assim, ela gosta muito de um solo bem fofinho mesmo. É, né? E qual o tipo de ambiente que a rosa do deserto gosta? Ela gosta de sol, de sombra, enfim, qual é o... Olha, a rosa do deserto, ela gosta bem de mais sol do que sombra. Para a rosa do deserto, é melhor que ela ficasse no sol o dia inteiro do que na sombra o dia inteiro. Se deixa ela na sombra, aí o que que acontece? Ela começa a amolecer as estacas, os pauzinhos assim dela, ó, começa a ficar molinho, começa a amolecer, começa a cambar tudo. Agora se deixa no sol, ela firma. Então ela gosta de sol pleno. Mas, se você tem cidade, gente, que a gente usa em certa cidade o sol pleno, que nem aqui na minha cidade eu uso no sol pleno. Mas só que eu estou falando com pessoas de vários estados. Então, eu quero dizer para vocês que em alguns estados o sol chega a passar aí de 40 graus. E até mesmo as rosas do deserto, que nem eu vejo uma pessoa aí do YouTube, que ela trabalha com as rosas do deserto, ela tampando o caldex com papelão. Para quê? Para não queimar o caldex. Então imagina a temperatura desse sol que dá lá. Dá muito quente. E aqui na minha cidade eu deixo as minhas rosas do deserto o dia inteirinho no sol. Elas não têm problema de queimar o caldex. Mas em certa cidade aí, em certos estados que o sol é bem mais quente, ela chega a queimar o caldex. Então eu já aconselho um sombrite, né? Deixar elas num lugar bem ventilado, que faz bastante calor, que ela gosta do calor. Que faz bastante calor, bem ventilado, mas deixar um sombrite aí nesses estados aí onde o sol é bastante quente. Edson, e com qual frequência devemos adubar a rosa do deserto? Olha, a rosa do deserto, para ela florar, ela gosta muito é de poda e sol. Não precisa estar adubando ela com muita frequência, não. Mas de dois em dois, três em três meses, é necessário a gente fazer uma adubação nela. E tem outro porém na rosa do deserto. Na rosa do deserto, de acordo com o que ela vai crescendo, a gente vai trocando ela de vaso até chegar no tamanho máximo do vaso. Então, quando a gente troca de vaso, normalmente a gente troca a terra. A gente coloca uma terra bem descansada aí, e um substrato melhor, né? Às vezes a gente coloca um substrato novo nela, então é tudo de bom para ela. Ela não precisa de ficar assim com muita adubação, não. Mas nas minhas eu uso mais o complexo B, né? Eu diluo aí o complexo B, dois comprimidos de complexo B em dois litros de água e faço a rega dela uma vez por semana. Nesse caso aí, é adubação? É, é para adubação. Ele tem a vitamina B1, B2, B3, B5 e B6. E a gente pode chamar esse adubo aí, essa adubação aí de orgânica? Sim, porque o mineral é um remédio receitado para o ser humano tomar, tá gente? É um comprimido de farmácia, né? É vitamina do complexo B, né? Ele é bem levinho mesmo, não tem prescrição médica. Ele é um remédio de farmácia, mas só que é um remédio bem levinho. Ele é até vitamina, né? Então é uma adubação que você receita aí para as rosas do deserto. Sim, em favor do deserto é muito bom mesmo. Um bom substrato, né? É, um bom substrato, né? E fazer uma rega por semana mais ou menos com o complexo B, ela vai te dar muita flor aí. E qual tipo de praga, Edson, pode estar nas rosas do deserto? Nas rosas do deserto, como sempre, os pulgãozinho também e coxonilha. Gosta muito dela, pulgão, coxonilha, gosta demais dela. Aí a gente tem que dar um jeito de estar batendo nela também um pesticida aí, né? Para acabar com isso aí. É, e como combater então essas praguinhas aí? Nos dê uma receita. Ô gente, a rosas do deserto pode estar batendo nela a calda de fumo, né? Como eu falo, ó, o fumo, um pacotinho de 22 gramas de fumo em um litro de água, ferve a água, joga o fumo dentro, deixa descansado um dia para o outro, coloca no borrifador e bate na sua rosa do deserto aí e ela acaba com as pragas que dá na rosa do deserto. Ah, e também as rosas do deserto, elas devem ser podadas? Sim, as rosas do deserto, gente, tem rosa, tem pessoas que preferem deixar elas crescerem, elas vão alongando demais, mas a rosa do deserto, quanto mais você podar, mais flor ela dá. A rosa do deserto gosta de uma poda. Ah, então elas devem, né? Elas devem ser podadas para ficar mais baixinha, mais bonita assim e dar mais flor, né? Porque se a gente corta um galho, ele solta dois galhos, né? Então se você tinha um galho que vai dar flor, você vai passar a ter dois. Nenhum galho, só de um, você vai fazer dois com ele, que vai podar, vai nascer dois brotos. E você tem alguma particularidade, algum segredinho, alguma coisa, né, para nos falar aí das rosas do deserto? Alguma curiosidade, quem sabe? Olha, as rosas do deserto, até que ela é bem light, mas muita gente não sabe que a rosa do deserto gosta muito mais de sol do que de sombra. E o maior segredo que eu acho, assim, que, assim, as pessoas podem até, às vezes, discordar um pouco, é a questão da poda, gente, ó. Vou mostrar, é na prática aqui, o que eu falei. Aqui eu tinha um galho só, então eu cortei ele aqui. Agora eu tenho dois galhos, todos dois, florindo. Esse aqui já abortou as flores e esse aqui cheio de flor. Ao passo que esse galho só ia dar uma tocha de flor só, ele deu duas, né. Então, a poda, a poda da rosa do deserto, tem gente que tem dó de podar, mas a poda da rosa do deserto é um dos segredos aí que vai fazer ela florar demais. E a rosa do deserto, sem flor, ela tem pouco valor, né, ela tem que ter flor. Qualquer rosa do deserto tem que ter flor para ela ter o seu valor. Se ela não tiver flor, ela não tem o seu valor. Pessoal, é você que está aí na live, vocês aproveitem os 10% da nossa patrocinadora Penha Garden. Então, você aí que é seguidor do canal Vida Verde, você pode se beneficiar aí, tá, dos 10% que a Penha Garden está oferecendo para os seguidores aí do canal Vida Verde. Então, ó, aproveitem, tá bom?